Item 3, processo 48500, processo 48500, 00, 5887, barra 2010, 06. Dar publicidade aos resultados da revisão tarifária da Companhia Energética do Ceará, Coelce, após a suspensão da liminar que impedia a Agência Nacional de Energia Elétrica de considerar na definição do custo de capital regulatório, UOC, o benefício fiscal oferido pelas distribuidoras que atuam nas áreas da superintendência de desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e da superintendência de desenvolvimento do Nordeste, Sudene. Relator, diretor André Pepitoni da Nóbrega. Senhores diretores, esse encaminhamento aqui é apenas a título de esclarecimento, porque na reunião passada de diretoria, ocorrida no dia 10 de abril, nós apreciamos aqui a revisão tarifária da Coelce, diga-se de passagem, a primeira concessionária a passar pela revisão, aplicando-se as regras do terceiro ciclo, e naquela oportunidade, uma terça-feira, como de prática realizamos as nossas reuniões do colegiado, ainda havia a vigência de uma liminar. Considerando que, por ação do STJ, o ministro Ari Pajendler suspendeu a decisão liminar, logo, nós temos um outro cenário para a aplicação da tarifa. Então, o que eu procuro colocar aqui para os senhores, é apenas apresentar novamente o resultado da revisão tarifária da Coelce, sem os efeitos da liminar, e aí valendo-se integralmente as regras aplicadas pela ANEL em sua resolução normativa. Então, vou passar a leitura a partir do item 7. Aplicando-se integralmente a metodologia aprovada pela ANEL, o efeito médio para o consumidor, que com a vigência da liminar era menos 10,89, agora, sem a vigência da liminar, aplicando-se mais uma vez integralmente as regras da ANEL, passa a ser menos 12,20. Essa alteração se deve à redução do OOC, que afeta a remuneração de capital e de custo anual das instalações móveis e imóveis, o CAIM, além da redução da alíquota de imposto de renda, que afeta o cálculo de outras receitas e do financeiro relativos à reversão do lucro oferido com o Coelce Plus. O quadro 1 sintetiza o efeito médio por subgrupo, ou classe tarifária, após a suspensão liminar. Então, nós temos aqui o efeito médio, que antes era de menos 10,89, agora atingiu-se menos 12,20. Aqui eu chamo atenção para o consumidor do subgrupo classe B2, o baixa tensão rural, que, na decisão de terça-feira passada, eu trouxe aqui para o colegiado o número de menos 6,68, e agora, diante dos recálculos promovidos pela Superintendência de Regulação Econômica, o valor vigente é menos 8,12, e chama atenção também para a tarifa B1, que é o que se aplica às unidades residenciais, que passa a ser de menos 13,24. Esse, portanto, é o resultado da revisão, que será aplicado de forma conjugada com o reajuste tarifário, que é o item seguinte da pauta, que aí sim vai trazer o real efeito para o consumidor do Estado do Ceará. Acho que seria isso o que temos a dizer. Diopo informado aqui ao colegiado e à sociedade sobre os novos números da revisão tarifária da COELSE. Você não vai ler do dispositivo? Não, acho que era interessante. Posso ler o dispositivo? O que você leu aquela tabela? Já no mesmo, está submetido à votação, porque já está aprovado, apenas é recalculado sem eliminar. Então, é o efeito médio do consumidor, de menos 12,20, composto pelo reposicionamento tarifário de menos 5,97, de componente financeiro de menos 1,43 e retirado de componente financeiro de reajuste tarifário de 4,80. O PD e o T não foram alcançados pela decisão de eliminar, então está mantido todos os demais itens da decisão passada. Ok. E como acabou que você leu direto, que é só esclarecimento? A procuradoria gostaria de fazer um esclarecimento até da outra, como é que está correndo a ação? É importante, só o caráter informativo ainda da presente divulgação, então, André, para corroborar o entendimento do ministro Arif Agenda na suspensão de segurança 2566, que os consumidores do Norte e Nordeste não poderiam pagar por custos tributários inexistentes, é importante destacar a primeira sessão extraordinária da terceira Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República afeta a matéria do consumidor e ordem econômica, que, por unanimidade dos subprocuradores-gerais da República, proferiu o enunciado número 9 da terceira Câmara da PGR, cujo teor, abro aspas, é válido o novo critério de cálculo das tarifas de energia elétrica a ser aplicado no terceiro ciclo de revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica, nos termos da Resolução 457, de 8 de novembro de 2011, da Agência Nacional de Energia Elétrica, por não interferir com a redução do imposto de renda concedida pela medida provisória 2199, de 2001, dígito 14, e implementada pelo artigo 3º do Decreto 4.2.13, de 2002, fecho aspas. Assim, os subprocuradores-gerais da República, que têm a missão de coordenar e revisar, proferindo enunciados orientativos para os procuradores da República de todo o Brasil, por unanimidade, legitimam aqui e reconhecem a legalidade da metodologia da ANEL em reforço à decisão do ministro Ari Pagenda na suspensão de segurança 2566. O que é a discussão? Não, mas eu gostaria de conversar um pouquinho mais aí, porque o Banco André economizou aí, acho que ele não leu aí, que eu acho que também nos chamou muita atenção, e a gente queria até elogiar a posição até corajosa, e é claro, o nosso ver é absolutamente correto, e muito mais em defesa do interesse dos consumidores brasileiros, do presidente do STJ, o excelentíssimo ministro Ari Pagenda, que na decisão dele, o André até colocou aí no voto dele, mas eu vou até ler aí que ele colocou aí que no caso desse juiz mínimo, a gente está diante de duas posições, quer dizer, eu fiz questão até de ler todo o posicionamento do presidente do tribunal, que foi um voto bastante sucinto, mas onde, acho que pela primeira vez, nós fizemos entender, ele entendeu claramente a diferença do que a gente sempre colocava, que a gente não está querendo interferir na questão tributária, definida na legislação tributária, mas sim cuidar daquilo que é competência da ANEL, que é cuidar da regulação e da definição de uma tarifa de equilíbrio de uma concessionária de distribuição, e o presidente do STJ colocou isso de forma bastante clara, que ele coloca então, como o Thaís podia colocar na tela aí, que é o item 4, né, do voto aí do doutor André, no caso do juízo mínimo, está diante de duas posições, a Associação Brasileira de Distribuidor de Energia Elétrica, a BRAD, para quem o cálculo da tarifa subjústica, deve desconsiderar o incentivo fiscal, sob pena de retirar-lhe a efetividade, e da Agência Estacional de Energia Elétrica, para quem o aludido cálculo à base de uma líquida irreal do imposto de renda, embute no montante da tarifa um custo inexistente. E concluiu, então, o viés da ANEL, da Agência Estacional de Energia Elétrica, a ANEL é outro, incubre como órgão regulador fixar a tarifa de energia elétrica em montante que assegura a economia financeira da concessão. Ela faltaria a sua missão se considerasse, no respectivo cálculo, uma relação tributária que não existe, em prejuízo dos consumidores, elevando assim o chamado custo Brasil. De fato, achei que foi bastante, muito forte, colocou na devida visão o que era o posicionamento sempre da agência, no sentido de que não queremos interferir na eleição tributária, mas queremos verificar, de acordo com a eleição tributária existente no Brasil, qual seria a tarifa de equilíbrio de uma concessionária de distribuição de energia elétrica, que foi contemplada na nossa metodologia, e tínhamos bastante convicção disso, depois de estudarmos e questionarmos e ouvirmos todos os lados. E julgamos contemplados, realmente plenamente contemplados, com essa decisão que reconheceu exatamente essa visão que a agência sempre postulou e colocou. Ok? Então fica só esse esclarecimento, acho que aqui não tem voto nem nada, são os valores, para o caso da reajuda coelha, de ser colocado pelo doutor André.